Olá meus alunos! Bom demais ter você comigo aqui para mais um bate-papo com experts. A minha convidada, a minha ilustre convidada de hoje é uma minheirinha de governador Valadares. Olha, tudo de bom. Pena que eu não tinha um pãozinho de queijo para entregar para ela, fazer homenagem para ela, um queijinho de Minas, uma pipoquinha. Mas, enfim, é outra pessoa que eu tenho um amor por ela. Nunca conheci a Jean pessoalmente, mas, enfim, Deus coloca as pessoas no caminho da gente e a gente vai ficando amigo. Eu acho que é a corrente do bem. Quando a gente faz o bem para as pessoas e a gente tem uma missão, a gente vai atraindo pessoas que têm a mesma missão e vai se ajudando. E a Jean é essa pessoa, ela, nossa, ela vai falar o currículo dela porque era uma assimidade. Ela é uma expert no nicho de inglês instrumental, inglês para leitura. Então, a Jean, ela ajuda alunos que precisam evoluir, avançar nessa questão da leitura para fazer prova de concurso, para fazer vestibular. E até você que trabalha e precisa ler muito, muitos textos da sua área e que aumentar no curto espaço de tempo a sua capacidade de compreensão dos textos que você lê, que você precisa ler. Então, vou deixar a palavra para a Jean para ela se apresentar, falar um pouquinho dela. E o bate-papo de hoje vai ser sobre isso, mas ela não é só especialista em leitura, não. Ela está preparando mais coisa legal que a gente vai dividir com você que está acompanhando aqui no nosso bate-papo. Você vai descobrir o que mais que essa mineirinha que mora aqui no meu coraçãozinho está preparando para ajudar você a evoluir aí na sua fluência, ok? Vamos lá, Jean. Ok, Dani. Obrigada aí pela apresentação. Oi, alunos da Dani, seguidores da Dani. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já comi pão de queijo hoje, como praticamente todos os dias. Mas é isso. Então, acho que a gente vai se conhecendo nessas caminhadas da vida e vai realmente fazendo amigos e eu ainda espero te conhecer pessoalmente. Ai, precisamos de... É verdade. É verdade. Mas para a gente amar não precisa ter, né? Eu tenho tantos alunos do Rota da Fluência esparramados no Brasil inteiro que eu nunca abracei fisicamente, mas a gente consegue transmitir tanto amor, tanto carinho, né? Mesmo online. É. Isso é uma das vantagens enormes que a internet nos proporciona. Podermos estar perto e juntos das pessoas mesmo distantes. E poder também compartilhar conhecimento. O meu primeiro curso online foi lançado quatro anos atrás, né? Você participou também desse lançamento, acho que a gente acabou se conhecendo, foi um desses encontros. E nasceu de uma paixão que eu tenho pela leitura, né? Sempre amei ler português, inglês, espanhol. Eu amo ler. Então, vi que é necessidade do mercado das pessoas aprenderem a ler. Por causa da vida profissional, por causa de fazer concurso pra mestrado, pro doutorado, né? Outros concursos também. E também pra poder ler profissionalmente, né? Fazer essa leitura de textos na área profissional. Então, eu acabei formatando esse curso, né? Que já vinha uma vontade, um desejo meu já há mais ou menos uns sete anos antes disso, né? Foi 2007 que eu comecei com essa proposta. Até mesmo a universidade onde eu trabalho aqui. Mas a universidade não conseguiu levar adiante. Então, eu fiquei com eles engavetados um tempo e a gente... Agora tá na quarta edição já desse curso, né? Quarta edição, porque eu fui refazendo, reformulando. E tá ficando cada dia melhor. É, a gente não sossega, né? É impressionante. O professor é uma coisa. Você faz, fica bom, mas aí você... Eu também. Cada hora eu invento, cada hora eu falo com os alunos. Já não volta com eles. Cada hora é um flash. Cada hora é uma novidade. A gente pega um material que já era bom e cria em cima daquilo, né? E eu acho que isso faz parte da paixão que a gente tem. É. Cuidar do aluno e de querer entregar o conteúdo cada vez com mais excelência, né, Jean? Verdade. Porque a gente tem essa responsabilidade de impactar a vida do aluno. A gente transforma a vida do aluno quando a gente capacita o aluno dentro do idioma. Então, é muita responsabilidade, né? Ai, que maravilha! Então, o seu filho aí já tá com quatro anos. Meu filho vai completar cinco. A rota da fluência, né? E nessa trajetória, eu acabei até mudando o nome do curso também. Que se chamava Smart Reading, né? Leitura Inteligente. Mas aí foi dificuldade, às vezes, de você divulgar um nome tão grande. Então, eu peguei o Way, que é aqui do meu curso físico aqui em Governo do Valadares, que é o Way de idiomas. E coloquei Way Smart. Então, eu juntei as duas coisas, né? Way Smart. Exato. Que, na verdade, tem um joguinho de palavras também. Porque quando você fala que alguém é Way Smart, ele é pra lá de inteligente, né? Exatamente. É o demais, né? Way too busy. Way too happy, né? Exatamente. E fora que Way é o caminho, é a rota. Olha aí. É, tem a ver. Não é não, né? Tá vendo? Bacana. Ó, se você que tá assistindo a gente, mora em Governador Valadares e quer aprender inglês presencialmente com a professora, ó, top. Tá aí, ó. Tá falando com ela, tá assistindo. É muito querida. Ah, da verdade. A Jean, ela trabalha também com a abordagem flexical, né, Jean? Uhum. E é o aprendizado por meio de sentenças prontas, que é o do Michael Lewis. Aham. Que é o dos chunks. Então, se você quer aprender do jeito mais eficaz e com a minheirinha, que a sua beleza tá aí, Jean. Obrigada. Jean, fala um pouquinho pra quem tá acompanhando a gente, como é que você estruturou esse seu curso de inglês instrumental. O que que é, afinal, né? É interessante que a gente tem o inglês geral e tem o inglês pra fins específicos, né? Que é o English for Specific Purposes, que é o caso aí do Way... Way Smart. Way Smart, né? Então, conta pra galera um pouquinho do que que você entrega nesse curso no Way Smart pra capacitar o aluno a avançar na questão da leitura no idioma. Pois é. O que que a gente fez? A gente acabou dividindo em módulos. A princípio ele tinha oito módulos, né? Ele era feito em oito semanas. Só que aí eu acabei percebendo que tinha necessidade de alguns outros conteúdos de suporte. Então, hoje, ele tem dez semanas, né? Dez módulos. Cada módulo uma semana. A gente faz uma estimativa pra trabalhar uma semana. E o aluno, quando ele compra o curso, ele tem até doze semanas pra terminar o curso. Então, assim, neste curso a gente começa do básico, dando uma visão geral do que que é a questão da própria gramática do inglês, o que ele precisa pra ler junto com os textos. Então, é bem prático no sentido que você vai lendo já, vai vendo a parte gramatical e aplicando nos textos. E aprendendo a parte também de estratégias. As estratégias que a pessoa precisa pra ler inglês e como que ela vai ler inglês. Porque o que eu acho que mais dificulta pro aluno, não é só ele pegar lá o dicionário e ficar olhando. Não é isso. Ler não é isso. Você tem que saber como funciona a estrutura, a frase. Então, nesse curso o aluno, ele vai ter as videoaulas. Cada videoaula, cada semana ele tem duas, três videoaulas, dependendo do assunto. Ele tem os exercícios, né? Que ele pode baixar em PDF. Ele tem outros links com outros sites que também dão suporte. Ou outros vídeos do YouTube que também vai ajudar nessa compreensão. E, além disso, ele trabalha bastante com músicas. Então, eu acrescentei um pouquinho de músicas. Ah, que linda! Que trabalham com os conteúdos. Com aqueles conteúdos, aquele determinado exercício de música que a pessoa vai escutar a música, vai fazer o exercício e vai aprender também daquela estrutura ali da língua. Ah, que linda! Eu gosto muito de música. E eu terminei de fazer semana passada um e-book com 15 músicas também. Que assim, eu acabei incluindo, eu acabei deixando lá no ambiente do curso. Além do e-book aprendendo verbos em inglês, também o e-book aprendendo inglês com músicas. Que legal! Mas, assim, esses dois e-books, eles estão lá para, geralmente quando eu divulgo alguma videoaula, ou mesmo no Instagram, a gente acaba colocando lá para qualquer pessoa baixar, né? Mas, às vezes, o aluno não teve acesso ainda a essas mídias. Então, lá no ambiente do curso, ele já tem acesso ao inglês, aprendendo inglês com música e verbos, aprendendo verbos em inglês. É, gente, a Jean é... Nossa, esse e-book de verbos, né, Jean? É, é, que a gente acaba falando... Aqui em Valadar, a pessoa fala muito e-book. Aí eu fico assim, gente, é um e-book. Mas, como ninguém fala e-book, aí você fica se sentindo a pessoa mais estranha falando e-book. Então, a pessoa fala e-book. Mas é muito estranho. Esse e-book de verbos ficou top das galáxias, né? Eu só não vou falar quanto tempo faz isso, que eu e a Jean, a gente fez um webinário, né? A gente fez uma... A gente teve um encontro, foi uma aula, inclusive, né? A Jean deu uma aula demonstrativa, pegou um material do curso dela e foi super legal. Vamos falar, deve fazer uns três anos, né, Jean? Tem, eu estava olhando aqui, peguei um dos slides aqui. É, deve fazer uns três anos. E aí, para as pessoas que se inscreviam nesse webinário que a gente fez, eles baixavam esse e-book de verbos, né? Mas se você começar a acompanhar a Jean, eu vou deixar depois aqui todos os links das mídias da Jean, você consegue baixar, né, Jean? Quando ela liberar, você vai conseguir baixar esse e-book. Se você não passa o curso de inglês instrumental, quando a Jean estiver disponibilizando o e-book de verbos e o e-book de aprender inglês com música, com certeza você vai se beneficiar, né? Mas se você está precisando, eu vou ouvir na questão do reading, eu sempre falo, né? Quer aprender mapa mental, memória, cola na Ana Lopes. Quer aprender inglês para leitura e uma outra coisa que eu vou falar já, já, cola na Jean. Por quê? Porque por mais que a gente... Às vezes os alunos falam pra mim, Tite, por que você não manda um curso disso? Tite, por que você não manda... Porque se eu tenho pessoas, né, que eu amo demais, que são profissionais tão competentes quanto eu, que já tem essa paixão e já produziram conteúdo que é de valor, pra que que eu vou reinventar a roda, né? Então, eu prefiro apoiar professores, colegas, amigos meus, que eu sei que trabalham com excelência e a Jean é uma delas. Então, é por isso que eu não vou montar um curso de inglês instrumental pra oferecer pros meus alunos, mas chamei a Jean pra bater um papo pra falar do curso dela, né? Pra que você possa conhecer mais um profissional que trabalha super sério no mercado e que já impactou a vida de milhares de pessoas que fizeram o curso dela, do A Smart, e conseguiram, inclusive, pontuar em prova de concurso na Jean. Então, eu acho assim, Dani, eu admiro demais o seu trabalho, Rota, admiro demais, porque eu acho super bacana uma pessoa montar um curso pra ensinar inglês online desde o básico, desde o zero, como você montou, né? Eu tive assim, eu até via o curso, porque um aluno meu aqui presencial acabou comprando o Ricardo, não sei se você se lembra dele, aí ele até depois que acabou o curso, ele gostou tanto que ele falou assim, ele fazia aula individual comigo, viajava muito na época, viajava pra Europa, viajava os Estados Unidos, porque ele é médico, pra fazer treinamentos lá, né? Pra poder comprar equipamento aqui pra ele. E aí, uma aula, ele falou assim, vamos dar uma passadinha nas coisas aqui do curso da sua amiga, porque eu tô indo viajar. Dá o que tá tudo em companhia, porque dentro do Rota tem o bônus de inglês pra viagem, que agora é um curso separado, né? Então, o aluno, pra ele aprender o inglês pra viagem comigo, ele não precisa ser um aluno do Rota da Fluência. Ele pode entrar lá no rotodafluência.com, lá na área de cursos, no meu site, e virar meu aluno do inglês pra viagem. Ele pode permanecer esse material. Aí, depois eu fiquei sabendo de outros também, de Uberlândia, que moraram aqui, Ah, eu comprei um curso e tal, falei, não, que bacana! Então, eu acho super bacana isso, sem ensinar o inglês pra pessoa que tá aprendendo ali do básico mesmo. Eu, eu, nossa, eu acho que é fantástico, porque eu já prefiro assim, pega um lixo. E outra coisa, fala sério, dá muito trabalho, porque a gente começa e fala assim, vou fazer isso, vai ser só isso. Isso é verdade. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu podia ensinar isso também, isso também tem a ver. Então, ontem eu fiquei aqui editando algumas vídeo-aulas do curso, né? Do outro curso que eu tô fazendo, e eu tô assim, nossa, mas não dá. Aí eu cheguei no trabalho hoje, já peguei uma outra coisa. Aí eu ensinei lá os alunos, um casal de alunos, que eu tenho logo de terça-feira, de manhã, de cedo. Aí eu tô ensinando, aí eu lembrei do curso, eu falei assim, nossa, precisava incluir isso também. Então, é uma coisa... A gente não sossega, a verdade é essa, né? Hoje eu tava aqui, eu faço vários webinários com os meus alunos. Então, eu tenho webinários desde quando eu comecei o Rota. E como eu começo todo o webinário com uma parte de motivação, eu adoro meu VIP. Eu falo, nossa, porque naquela época eu tava lendo tal livro, então eu tava cheia de ideias. E aí eu vou lendo, conforme eu vou lendo os livros, eu vou abordando os alunos nos webinários. E aí eu pensei assim, puxa, eu acho que eu vou editar esse começo, vou transformar num áudio, num podcast motivacional. Bacana, ótimo. E passei o dia de ontem todo ouvindo, peguei três já, três webinários, viraram dez vídeos, áudios, né? Podcast motivacionais. E hoje eu disparei na lista do WhatsApp dos alunos. Falei, olha, a Tietchan pegou aqui o webinário, peguei a parte motivacional, transformei em um áudio. E eu vou mandar pra você, pra você ouvir, pra você dizer pra mim o que você achou. E os alunos amaram. Então veja só, são webinários, faz cinco anos que o Rota tá no ar. Quantos webinários eu tenho que eu trabalhei com motivação no início, né? Falei, eu preciso aproveitar esse material. É como as ideias vão fluindo, você pensa uma coisa e daí a pouco, não, eu vou fazer isso. Aí isso tudo gera muito trabalho, é muita dedicação na gente sentar e pensar, não, eu vou fazer isso. Aí você pensa, não tá bom, eu tenho que melhorar isso. Aí eu fico, meu Deus, se eu for ficar aqui melhorando, melhorou. Não, tem que ser louco e muito apaixonado pelos alunos, né? Porque é um never ending process, né? Não acaba nunca. Mas é por isso que é bom demais, né? É bom demais. Na conta, a gente começa e não consegue parar, né, Gia? Olha só. Então vamos lá. A Jean, como ela tá dizendo aí, né, que ela não sossega mesmo. Outro dia, conversando com ela, quando eu convidei a Jean pra gente fazer esse bate-papo no canal do YouTube, ela comentou comigo que ela tá trabalhando num curso de inglês voltado pra pronúncia, pra alunos, mas não é pra um beginner, não é pra um iniciante. É pra alunos de nível intermediário, não é isso, Jean? Isso mesmo. Porque eu tenho um público que é intermediário e que tá buscando aprender mais, né? Então eu já garanto que eu não vou produzir curso de pronúncia porque a Jean já tá com a mão na massa. Então, se você é meu aluno, se você é meu follower, se você me acompanha, se você é nível intermediário e quer dar um up na sua pronúncia, quer dar uma lapidada na sua pronúncia, eu vou deixar, a Jean vai falar um pouquinho, mas eu vou deixar aqui também, abaixo do vídeo, o link desse curso da Jean. E deixa eu falar uma coisa, né? Às vezes tem gente que fica melindrado da gente ficar falando assim, ah, mas a Dani entrevista e bota o link do curso. Tá querendo vender o curso de um ou do outro entrevistado, né? Eu acho assim, quando você tá doente, que você tem um problema de saúde, o que é que você faz? Você não vai lá no guia médico do seu convênio procurar um médico. Você liga, manda um WhatsApp pra um amigo, pra familiar e pede o quê? Uma recomendação. Porque a gente confia nas pessoas da nossa família, a gente confia nos amigos, então a gente prefere uma recomendação de quem a gente considera do que correr o risco de comprar gato por lebre, né? E eu entendo isso, é o meu ganha-pão, não é? É o ganha-pão da Jean, assim como a Ana Lopes tem lá o nicho que ela trabalha. O professor Piscine, que eu já entrevistei aqui, também tem o nicho dele. E eu sempre vou divulgar o link dos cursos, dos convidados, as pessoas que eu convido pra vir aqui entregar um pouco de conteúdo de valor pra você que acompanha, sem problema nenhum. Até porque você tem o direito de avaliar se serve pra você ou não. Se você falar, puxa, que legal, a Dani tá indicando, então eu confio, eu tô precisando, eu vou virar aluno da Jean também, né? Como a gente compartilha aluno da Jean. Eu não tenho problema nenhum nisso. Eu acho que a gente tem mais é que valorizar profissionais como a Jean e com os outros que eu já entrevistei e com outros que eu ainda vou entrevistar e apoiar a gente que trabalha sério, a gente que quer transformar a vida das pessoas e a Jean é uma delas. Então, agora, Jean, fala um pouquinho desse curso que tá saindo forno. A Jean tá quase dando a luz pra mais um filho que a gente vai criando, né? Conta pra galera sobre esse curso de pronúncia. O que que deu na sua cabeça de você montar esse curso? Conta pra gente. Jean, esse curso foi muito interessante porque eu, como eu te disse, eu gosto muito de trabalhar com música. Então, sempre quando a gente tá trabalhando lá com música e tal, a gente pensa assim, ah, vamos parar um pouquinho aqui, vamos pronunciar essa palavra e tal. Então, eu conversando, foi interessante. O meu filho, ele mora nos Estados Unidos, ele já tá morando lá desde 2012, né? Eu sou mãe de um rapaz de 27 anos, acredite. Menina, pois é, foi que eu assustei. Vendo o Facebook dessa pessoa linda, eu descobri que ela tinha um filho com essa cara de 25, uma pessoa com filho crescido, esse pobre negócio desse. Eu falo, é igual os goianos, não sei se mineiro fala assim, mas tem base no negócio desse? Então, aí eu conversando com ele no dia do aniversário dele, que ele nasceu dia 2 de novembro, e ele nasceu nos Estados Unidos, e na época foi muito interessante que eu descobri que estava grávida, assim, não é o susto, e lá no hospital eles me falaram, né, assim, ah, vai ser um Halloween baby, um Halloween baby, que estava marcado para nascer no Halloween. Aí eu, na minha cabeça, fiz minhas continhas, eu falei assim, não acho que vai nascer no dia de finados, e não dê outra. Olha! Então, a gente conversando agora no dia de finados, né, a gente conversando, ele estava nos Estados Unidos, e lá não tem nada disso, né, não tem essa data. Aí ele falou assim, ah mãe, aí é feriado, meu aniversário e tal, saudade e tal, aí a gente começou a conversar sobre negócios, aí ele falou comigo, meu aniversário, por que você não faz um curso para pronúncia? Porque ele está trabalhando num ramo lá nos Estados Unidos que é isolamento de casas, então ele trabalha numa empresa que ele ajuda a fazer os projetos, então ele faz um pré-projeto. Ele não faz assim, ele não fez faculdade, né, então tudo dele é muito técnico, então você gosta de coisa prática, não gosta de estudar, mas ele estuda, né, tanto que agora fez uma prova, passou, graças a Deus, para receber lá o certificado nessa área de trabalho, e aí ele falou assim, eu visito muitos americanos, e eu, sinceramente, se eu não tivesse conhecimento que eu tenho do sotaque, da dificuldade da pessoa falar, eu, assim, né, ele visita muitos americanos e muitos outros casos também de imigrantes, aí ele diz, tem hora que eu não entendo o que as pessoas falam, eu fico assim, aí ela fala de novo, eu entendo, ele falou, é uma dificuldade muito grande que você vê pessoas aqui, tanto brasileiros quanto outros, outras pessoas, né, de outras origens, que falam inglês, mas elas com muito sotaque. Ele falou, então, ele até falou assim, se eu não fosse imigrante, né, eu falei assim, acho que ele, porque ele fica meio dividido, o que que ele é, né, ele é americano, ele é filho de brasileiro, né, aí eu achei engraçado, eu falei assim, se eu não tivesse contato, contato eu acho que eu não ia entender, e os meus colegas têm dificuldade de entender, eu ajudo muito, porque você não faz um curso assim, aí eu pensei, poxa, legal essa ideia, né, porque eu já tava trabalhando no e-book, né, de música, e eu falei assim, realmente, um curso pra alguém que a gente já faz um dia a dia, né, você tá trabalhando lá com um aluno intermediário avançado, às vezes o aluno vem de um outro curso, ou ele tem 20 anos que não estuda, começa a estudar de novo e você vê que ele tá com dificuldade de fazer aquela pronúncia, né, e o próprio aluno brasileiro, às vezes você começa a dar aula pro menino lá de 11, 12 anos, eles chegam aos 15 anos de idade, aí você fala assim, nossa, mas como que a gente trabalhou nessa pronúncia, depois de 3, 4 anos trabalhando na pronúncia pra ficar aquela pronúncia bacana, né, então é uma coisa pra você tá acostumado como professor fazer no dia a dia. Aí eu pensei, eu falei assim, realmente, por que não transformar então todas essas minhas aulas já sobre pronúncia, esse conhecimento em um minicurso, então é um minicurso de 6 semanas, né, são semanas que eu começo a semana falando sobre o sistema, né, do alfabeto, do som, e depois eu já parto pros erros comuns do falante brasileiro. Ai, que lindo, eu tô tão curiosa, acho que vou gravar a aluna da Jean. Não, eu te convido pra ser co-produtora, pra você me ajudar. Ai, que lindo. Co-produtora, preciso muito do seu know-how aí. Então, eu acho assim que foi uma ideia que partilhou de uma conversa minha com o meu filho, então assim, eu tô assim, em love com esse curso, né, até por isso, você pega essa ideia de falar assim, não, realmente é uma coisa bacana se ensinar. Porque às vezes você pensa assim, ah, mas não teria que ser um americano ou um inglês pra ensinar então, fazer um minicurso sobre pronúncia pra gente? Por que que eu vou comprar um minicurso de uma brasileira? Porque um professor brasileiro sabe exatamente onde está a sua dificuldade, onde está o seu problema pra pronunciar certas palavras. É, aliás, esse é o mito, né, nossa, ótimo você falar nisso. Tem muito aluno que só quer fazer aula de inglês com nativo, né. Existem nativos que são estudantes do idioma, que estudam o idioma e que tem didática pra ensinar. Agora, tem muito nativo que resolve dar aula de inglês só pra ganhar um dinheiro, só pra ganhar dinheiro, né. Então, uma coisa é você ser falante do idioma e outra coisa é você ensinar o idioma, né. Tem muito nativo que não sabe, obviamente, que tanto a minha metodologia quanto a da Jean, que é a mesma, né, que é o lexical approach, a gente não coloca a gramática na frente da fala. Exato. Mas, muitas vezes eu sou abordada no WhatsApp pelos meus alunos com questionamentos a respeito da gramática. E não é todo nativo que sabe dar a explicação da gramática normativa, né. Então, esse é meio que um mito que tem aluno que só quer ter aula com nativo. E, às vezes, vai ter aula com nativo e se frustra porque eu dou aula desde que eu tinha 18 anos, né. Vou ter que revelar a minha idade aqui. Eu tô com 44. Mais ou menos. Mais ou menos. O tempo que eu dou aula de ano também tem anos de estrada, né. Então, a gente sabe como é a realidade do aluno brasileiro, a gente sabe como é que é. E eu amei isso, é exatamente isso. Ela, enquanto brasileira, ela sabe aonde que o bicho pega na dificuldade do brasileiro de pronunciar. Além do que, ela não falou o currículo dela, gente. Nossa! Mas você falou uma coisa bacana aí, que até meu filho falou comigo. Ele falou assim, mãe, sabe que ele é bilingüe. Ele falou assim, eu não consigo ensinar, assim, explicar umas coisas. Tipo, eu falo, mas se alguém me perguntar, eu vou falar, eu não sei. Sim, eu aprendi e eu posso até ajudar. Igual quando ele foi pra terminar o primeiro contato que ele teve, assim, de morar lá, que ele foi terminar o high school, né. Ele foi morar com o pai e tal. E aí, ele falou assim, olha, eu ajudo alguns alunos brasileiros que chegam aqui sem saber nada. Eu não sei como a pessoa chega aqui pra estudar, né, sem saber, sem ter estudado. Então, eu ajudo, mas eu, sinceramente, eu não sei explicar por quê. Eu tô ajudando ali, mas, então, não vai servir. Muitas vezes você ter ali, é bom pra praticar, é bom. Agora, pra aprender efetivamente, no caso da pronúncia, só retornando no assunto da pronúncia, a gente sabe qual é a dificuldade, porque a gente já passou por essas dificuldades. Mesmo que a gente não se lembre, como aluno, por ter aprendido o inglês muito cedo, ou dependendo da experiência de cada um, mas a gente estudou pra isso. E a gente sabe onde que está a dificuldade. Eu tô lembrando, com os meus 10 anos, eu vou aprender muito cedo, né. Meu Deus do céu, vai muito tempo mesmo. E eu, quando eu dava aula no curso de letras, né, que hoje eu trabalho no curso de jornalismo e publicidade, infelizmente não tem mais curso de letras aqui na Univale, eu fiz um trava-língua pro aluno aprender o R, que é muito engraçado, porque todos os livros de inglês trazem um trava-língua com R, que tem tantas palavras com outros sons diferentes que o aluno não tava conseguindo fazer, que acabava que ninguém conseguia fazer nada, né. Aí, eu peguei aquele trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma, e faço, os alunos até hoje eu faço, o aluno tá com problema com R, eu faço o aluno falar esse trava-língua todo com som do R do inglês. Fica muito engraçado, eu não vou fazer aqui, né, que eu tenho vergonha, mas experimente fazer isso em casa sozinho, você que tá aí vendo, fale, o rato roeu a roupa do rei de Roma todo com o R do inglês, é muito engraçado. Ô, Jean, essa turma, esse grupo, esse curso de pronúncia, ele tem um limite de alunos, certo? Sim, são 20 alunos, por quê? Porque eu quero dar, assim, muita atenção, trabalhar bem com essa turma, e até mesmo pra ter um feedback, né, um feedback mais de perto, e pra gente ir melhorando, porque a intenção da gente é essa, né, não é fazer um curso, vender 100 cursos e, tá, deixa o povo pra lá se virando. Que se vire, né, é, exatamente. Só pra você saber, né, a primeira turma é agora em dezembro, Jean? É, tá programado pro dia 2 de dezembro, inclusive, divulgar, então eu fiz um link pra uma lista de interesse. Tá certo, então a gente vai colocar aqui, né, na descrição do vídeo, e se você gostou dessa proposta do inglês pra pronúncia, entre pra lista de espera da Jean, pra você poder participar nessa primeira turma, já, pra dar um up no seu inglês, começar 2019, é, com a pronúncia, ó, chinindo, né, Jean? Tchau, 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 tchau.